A CIDADE NO BRASIL Antes de plantar a vinha é necessário mexer a terra, movimentar a terra para criar uma... digamos que ter solo para poder implantar a seguir as plantas. E aqui estamos a falar de cavar um buraco manualmente até um metro e meio de profundidade. Imaginem isto no meio de pedra, como por exemplo no Douro, que se fazia tudo à mão, porque tinha que se partir a pedra, tinha que se criar terra e depois cavar até um metro e meio. Imaginem isto no Dão, onde não há xisto, mas há granito. Ao contrário do xisto, que se parte relativamente fácil, mais fácil, em lascas, o granito é duro. E lá temos muito granito azul, muito forte. O proprietário da vinha, que chamava vários trabalhadores, e cada um tinha uma linha de plantas para colocar na terra. A pessoa abria um buraco, punha a planta, abria o buraco seguinte, com a terra tapava a raiz da planta anterior, e assim sucessivamente. Cada um tinha a sua linha de videiras. Era uma espécie de competição incentivada pelo proprietário, porque quem plantasse mais no final do dia tinha um prémio. Não era uma taça, não era uma medalha, não era nada disso, mas era eventualmente um garrafão de vinho, um garrafão de água ardente, algo que na altura tinha bastante valor. Eventualmente até algum dinheiro. Poderia ser até, numa altura em que se começou a pagar, porque houve uma época em que as pessoas trabalhavam não para ganhar dinheiro, mas para comer. Nós somos um país que durante muito tempo viveu com uma pobreza muito extrema, e isso não foi assim há tanto tempo, portanto, quando dizem que Portugal está em crise, é porque as pessoas não têm memória histórica. Porque eu felizmente não vivi nesse tempo, mas eu vivi num tempo em que, na minha aldeia de 130 habitantes, praticamente não havia carros, passavam carroças, passavam animais, passavam, portanto, tudo era feito com tração animal. Portanto, isto parece uma coisa quase, parece que eu vim da pré-história, que eu vim da Idade Média. Mas isto não foi assim há tanto tempo, isto foi nos anos 70, portanto, finais de 70, 70, 80. Digamos que eu convivi com essa passagem do manual da tração animal para as máquinas, para a tração mecânica. E, portanto, a partir do momento em que veio a máquina, plantar a elfa, desapareceu. Isto, de certa maneira, este vinho tem este nome porque trata-se de uma vinha com cerca de 80 anos. É uma vinha onde estão misturadas cerca de 30 variedades. E tudo isto é colhido na mesma altura, uma altura em que achamos que há um equilíbrio entre todas as uvas e é colocado no mesmo depósito e fermentado em simultâneo. Portanto, é uma co-fermentação de 30 variedades onde são sobretudo variedades tintas, como é óbvio, vinho é um vinho tinto, mas tem uma ligeira porcentagem de uva branca. E porquê? Porque pela tal história de conservação de património, de ter vinho todos os anos, que eu falei há pouco, mas também porque a uva branca servia um pouco para amaciar os vinhos. Antigamente fazia-se todo o vinho em lagar. Não sei se toda a gente sabe o que é o lagar. O lagar é uma coisa bem portuguesa. Em todas as adegas existiam lagars. O lagar é um tanque aberto, uma espécie de uma grande piscina, um grande tanque, em granito, ou em xisco, ou mais tarde em concreto, onde se colocavam as uvas, que eram pisadas ao pé, e era onde o vinho fermentava, o mosto fermentava. Não há nenhuma casa na Beira Alta, pelo país fora, casa antiga, onde não houvesse um lagar. E o lagar era maior ou mais pequeno em função da propriedade. Se havia vinho maior, havia um lagar grande ou vários lagares. Se a propriedade era mais pequena, havia um lagar muito pequeno. E estes lagares são a continuação de uma coisa que faz parte também do nosso património e que existe por toda a região e mesmo bastante no norte de Portugal, que são as lagaretas. As lagaretas eram buracos cavados num rochedo, numa pedra, e onde se fazia o vinho. Na altura não se transportavam uvas a grandes distâncias. Portanto, se havia um rochedo junto do vinhedo, era lá que se cavava o buraco e era lá que se fermentava e que se fazia o vinho. o que se fazia o vinho?